Fala galera, começando mais um vídeo, mais um atletiba pra conta e eu vou ser breve aqui. Já se inscreve no canal, ativa as notificações pra saber quando tem vídeo novo, deixa o like nesse vídeo, é muito importante aí pra ajudar na divulgação do meu trabalho. Se cadastra na KTO usando o cupom VDA20 pra ter 20% de bônus aí no seu primeiro depósito e use o cupom VDA10 lá na Centauro pra ter 10% de desconto. E na descrição tem um grupo no Telegram, onde eu irei postar alguns descontos que vêm vindo aí na Centauro pra vocês poderem aproveitar as melhores oportunidades. Os redes sociais também estão aparecendo na tela, segue nós aí e vamos, é atletiba, é guerra. Tamo cobrado aqui, hein? E aí galera, salve, salve, Fernandão, como é que tamo? Confiante nesse atletiba aí ou não? Confiante, confiante, né? Se a gente tem uma oportunidade nesses últimos anos aí de mostrar que ele tá muito superior ao coxa, é hoje. Vamos de 2 a 0. Bigode e canob? Bigode, acabei de apostar na canteóquia, bigode aqui, hein? Eu coloquei lá o canob e o bigode. Oi galera, tudo bom? Confiando, tô não ou não? Tô. Vai dar boa? Vai, vai dar boa, vai dar boa. Então tá bom, quando vai dar? 3 a 1. Ainda quer tomar um gol, ainda pra deixar de virada. De virada, 3 a 1 de virada. Misericórdia. Onde é o gringo ruim deles, né? A gente tem que manter esse clássico ali. É verdade, né? Vem esses caras aí, eu até tinha esquecido. Ele devia ter colocado ambas equipes marcos, mas tá bom. 2 a 1 hoje, virada ainda. Misericórdia. Canob hoje, aniversário dele, fazer o golzinho dele. Primeiro aniversário, canabes. Isso aí, canabes. Manda um salve no vídeo aí. É nóis. Vamos pra cima, né? Hoje, vamos morrer com uma zerinha. Uma zerinha, mas isso aí. Vitória é a vitória, né? O que manda é calar uns porcos na casa deles. Não, mas isso aí é normal. Isso aí é normal. 3 pontos é que importa. Meu palpite hoje, ah, cara. Eu vou de 2 a 0. Vou de 2 a 0 aí que é nóis. Acertar hoje. Chega. Faz tempo que eu não acerto. O Felipe meio que tá me obrigando a tomar uma cerveja, então eu vou tomar. A gente sabe que não tem um bom retrospecto em tomar cerveja em Atletiba no Couto, mas... Então eu vou tomar uma só. E não vou perder a câmera hoje. Hoje é sem introduçãozinha aí com música, hein? Pra não dar muito trabalho na edição hoje. Hoje é vlog raiz. Raiz da raiz. Os busão aí. Pela primeira vez vamos no Couto Pereira de busão. Geralmente é na caminhada, né? A tradicional caminhada dos clássicos. Mas hoje não vai rolar. Hoje vai ser no busão mesmo. Porque eu acho novidade e geralmente eu não gosto muito de novidade, mas tudo bem. Confiante ou não? Ah, sempre, né? Como vai dar hoje? Hoje vai dar 2 a 1. O modo da ameaça. Vamos ganhar os coxas. Vamos fechar o cachorro deles. É isso aí, cara. Então eu juntou. Quanto? Ah, 3 a 0. Sonhou? Deixa a tela preta, se não for certo. Se você sonhar e dá boa, filho. Quando você sonhar com números, você me liga, tá? Manda o direct lá. Hoje tem invasão. Hoje tem invasão na porcarada. Não adianta invadir, vai cair de qualquer jeito. E vamos comer coxa. Oh, 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 oh. E vamos comer coxa. Oh, 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 oh. E vamos comer coxa. Oh, 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 oh. Chegando nessa cidade, sou eu. A império quando me viu, morreu. Chegando de ané, eu vou andar na ané, para o Atletiba. Que linda. Não vou mais. Se eu quero, vou ver o furacão. Ninguém segura. Eu pego a furacão. Oh, 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 oh. A cadeira chegou. Oh, oh, oh. A cadeira chegou. Chegamos no pingamijo. Meu Deus do céu, Jéssica, cadê você, meu Deus do ingresso? Ai, meu Deus do céu. Agora é que corre? Sai tempo que eu não venho no Atletiba. Entendi. Eita porra. Que surto. Ganha. O Atleticoz barbariza a mocidade, bota fogo na cidade, por amor ao furacão. Se você é ou já foi de outro time, saia já da minha frente, que eu sou do Caldeirão. E o meu time tá voltando pra fuder. E o nome dele são vocês que vão dizer oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O Atleticoz. Esse atacante dá pra presente aqui, ó, no chiqueirão. É nóis, caralho. Tá me junto? Bora, Ferro, tamo junto, cachorro, já é nóis. 3x0 é pouco. Chegamos no pingamijo. Filhinha básica pra entrar. Chegamos nessa porra, caralho. 2x0 pra mais dois, fácil. Bom, a medida de segurança aqui que o coxa queria impor era que o primeiro anel não ia ter torcido. Mas aí ontem, antes de ontem, saiu o comunicado aí que resolveram liberar o anel. Oh, 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 segunda divisão. Oh, 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 segunda divisão. Você vai cair de novo, eu vou te ver chorar. Ivadiram o copro, o chiqueiro, o seu corpo, vergonha do Paraná. Os cabos estão até a grada ali, cara. Reforçaram a grada e o risco é grande, hein? Mas não adianta invadir não, vamos cair de qualquer jeito. Torcida dos caras já estão sem reação nenhuma. O time dos caras entraram no fórum, nem chegaram. Orgão dos caras já estão sem reação nenhuma. Segunda divisão E vai cair, não adianta invadir E vai cair, não adianta invadir Sou furacão, é coxada Segunda divisão E somos a maior Forçados ao Brasil E quem não gostar Abra a puta que é barril Parar de gores Parar de gores Parar de gores Olé Olé Atlético Olé Atlético Pulae, faz o xingelo tremer Pulae, faz o xingelo tremer Mandem o Paulo os coxa e mandem tomar no cu Coxarada, filha da puta, chupa a rola e dá o cu Ei, coxa, vai tomar no cu Curacão, atleta e gol Curacão, atleta e gol O brinco é de noite, pra poder nos alegrar Essa noite ninguém chora, ninguém pode chorar Que beleza, o brinco é campeão do Paraná Fogo dos coxa aí do Paraná olé 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 ouvir workspace vou o r�� do outro outro território para os chefes sai sai da frente saqui a cadeira enxapa quente Sai, sai da frente, segui a cadeira e chama quente Quando o arido balançou, a galera toda terminou O primeiro bênção com a canchardas se calou, enquanto o pereira desabou Lala, 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 até de gol Quero, grita campeão Vamos lutar por mais essa taça, vamos sul pro negro, pocá e borraça. Não para de cantar, oh, 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 oh. Vamos, oh meu furacão, quero gritar campeão, vamos lutar por mais essa taça, vamos sul pro negro, pocá e borraça. Vamos, vai r fistar, oh, 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 oh. Atletico! Os grandes estão em silêncio! Pode quanto? Fica o escudo minha, alma, leve a mão, acendeu bem? Mas que dorces, atendendo até morrer Ole, Ole, Ole! Ole, Ole, Ole! Ole, 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 Ole! Ole, 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 Ole! Do céu me caia, aonde for O meu estudo, minha honra, meu amor Fazer me ver, Mas que dorces, atendendo até morrer E vai cair, não adianta invadir, e vai cair, não adianta invadir, sou furacão, é a concharada na segunda divisão. Não sei o que está acontecendo, mas a torcida está bem quieta, se você for um protesto, vai fazer protesto atletivo, ele é bancado. Libertadores, estamos chegando, é o Rio Negro, seremos campeões. Libertadores, estamos chegando, é o Rio Negro, seremos campeões. Só pensa em vencer, só o Rio Negro, e aí, vota pra foder. O Rio Negro entrou em campo, só pensa em vencer, só o Rio Negro, e aí, vota pra foder. Toda essa força... Resolveram cantar. Toca do Pujoviño, Somos Mmvio Negro. Eee, eeee, eeee! Porta pra fuder! Curacão é o remoto! Atlético! Va-ya, la-la-la-la-ya! Va-ya, la-la-la-la-ya! Eu me convencer, la-la-la-la-ya! Porta pra fuder, la-la-la-la-la-ya! Só é você, E que eu vi bem pra lá! Não importa, não importa a partida que você estudará Eu penso em toda a marquete, cada vez que quero mais Arrependo quando vivi, olhei Quem manda nessa cidade sou eu Arrependo quando vivi, olhei Chegado de campanha, eu vou andando a pé Pro atlete barrar e me dar Se é do que eu, vou ver o furacão Ninguém segura, eu pego a fúria O ô, a câmera chegou Sou furacão até morrer Minha torcida é o terror E o cabaleiro A pé de morros Não vai adiantar porra nenhuma A atuação cúpula da puta A atuação cúpula da puta Não tá todo mundo na mesma velocidade Opa, disfarça, tava procurando o telão, mas não tem Os caras não param de cair Vai te levar no ju, cara Perder pra essa bosta, o Tchiga vai sofrer Acabou o primeiro tempo, estamos tomando 2 a 0 Quem diria, hein, ainda tá viva, seus filha da puta Só pra ganhar o Tchiga, porque vai ter que ir pra segundos o arrombado Os times já encampam, vai começar o segundo tempo Acho que ainda não mudou muita coisa o Tv Pelo amor de Deus, tá louco no caralho Puta que um baril Caralho, na frente do bandeirinha fazendo a puta Ninguém aparece, cara? Não é possível que os caras estão sabendo marcar desse jeito aí Que caneta linda Cara, hoje não precisa fazer nada, o Tchigo tá entregando o preço Pra ele Que ninguém pode chorar, porque, que beleza, o negro é meu prazer Meu Deus, para derrapar esse caralho Atlético Atlético Caralho Paralho Paralho, velho, eu dei filha da puta Como ele todo mundo, o Bahia não vai tomar esse batalhamento Mas tá ganhando nenhuma no meio de campo Saudades do Tchigo doendo Devido Caralho Caralho, velho Faração Vamos lá! Ah, Robo! Porra! Eu ia ter feito três já! Volta! Vamos lá! Volta já! Vai tomar no cu! Caralho! Segunda divisão! Segunda divisão! E vai cair! Não adianta invadir! E vai cair! Não adianta invadir! Sou furadão! Da pancharada Segunda divisão! Chora! Voltar! Caiu o setenário! Chora! Voltar! Caiu o setenário! A Nene! O Coja vai jogar a Série B! Minha torcida é o terror! Viva o cara de jogar! A Nene é o terror! 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 É rapaziada! Acho que não vai dar pra virar não! Luz levou sangue forte! O brunque é raça! E o dele a própria morte! Atlético! Atlético! Correceu o seu favor! Meu Deus do céu! Que velocidade o Atlético entrou hoje! Lamentar a ginástica! Lutera! 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 Puxa na Lutera! 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 Puxa na Lutera! coxa na laterna coxa na laterna vai cair, vai cair e vai cair vai cair, vai cair e vai cair Sou furo na Cão é coxadada na Segura Divisão E vai cair, não adianta invadir E vai cair, não adianta invadir Sou furacão, e a coxarada na segunda divisão Pronto, ganharam o título de vocês Agora, votem a realidade e vão pra segunda divisão Vão, 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 segunda divisão Vão, 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 segunda divisão Viva, vem, toma no cu Coxarada, filha da puta Chupa a rola e dá o cu Ei, coxa, vai tomar no cu Um minuto de silêncio Para o coxarada, filha da puta Para, na que já morreu Viva, que eu sou eu E somos a maior Do sul do Brasil E quem vai mostrar Para a puta que é o Brasil Atlético 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 Odee-o Atlético Odee-o Atlético É, não deu pra não ganhar esse jogo aí, hein Atlético ia só mania ele perder para esses times pequenos do caralho Reviver, reviver esses lixos Ah, é clássico mesmo, né Tchau, muito obrigado Boa segunda Se inscreva no canal e ativa as notificações Deixa o like nesse vídeo Ou não precisa, não faço questão E vamos, né Ainda bem que desde 2018 eu não discuto com coxa branca Se os coxar brancos estiverem comentando aí Podem ficar comentando, não dá nada não Só não dá muita moral pra eles não Eles têm uma autoestima muito grande Out of touch on my feelings, stress and appearances Feeling more solid about who the man in the mirror is I reach for hearts through the speaker box to connect with strangers Painting the page with the language but off the mic I barely speak it all I seldom see a flaw, bitch I need it all Shook by the way life is lately I feel the earth period when I'm days like I'm seeing stars Got them all on the wave, it's more than just words to a page Just feel like I'm...